Com esse novo Kirin Set eu quero ver quem vai me descer. É hora do tutorial surpresa. Tu... tutorial? Exato. Então aprender a manejar melhor essas Dual Swords. Não brinca comigo, tutorial é coisa de noob. Tudo bem, mas vamos aprender alguns combos hoje. Conhece Charles Ward? Sente o triângulo com o bolinha. Ah! Hihihi... Isso é muito fácil! Ah! Então é um desafio que você busca! Sente se comotar!!! Triângulo, bolinha, Quadrado, quadrado, x bolinha, cima, baixo, r,to, r, co, r,z, cima, le, b... AAAAAA, você ficou agnotado! Làque описании do tutorial agora, hein? Tchau, tchau.